bom dia pessoal dia de tokyo disney se que pra vocês andarem aqui ao redor né do complexo da disney vocês têm que pagar ou o day pass ou o single pass que no caso a gente só vai para o disney se então a gente paga 260 iens partiu bora lá puxar o celular aqui mostrar pra vocês sensação térmica sensação térmica de 4 graus celsius pessoal saindo fumaça pela boca de tanto frio mas vou aproveitar a tokyo disney se é a única do mundo pessoal é uma particularidade entre as disney do mundo então vocês só vão encontrar aqui em tokyo mesmo por isso que a gente optou por vindo de novo e conhecer tokyo disney se por completo bora lá o Você está na descrição? Obrigado! Vamos lá para um dia, um dia, um dia e um dia. Obrigado! Obrigada! O que que acontece aqui, pessoal? A gente tem os Fastpass aqui, e aí logo que a gente coloca o nosso ingresso, aparece o horário de retorno que a gente pode reutilizar o Fastpass. E aqui vai aparecer o horário que a gente pode utilizar o Fastpass na atração, então cada atração tem seu Fastpass Ticket, que é o local que você pega o Fastpass para a atração. Então, recapitulando, aqui onde a gente está, que é na jornada ao centro do planeta, a gente pegou esse Fastpass, e a gente vai ter o direito de usar esse Fastpass dessa atração de meio-dia e meia até uma e meia. Entendeu? E meio-dia e doze, como está escrito aqui, a gente pode voltar para qualquer outra atração que tenha o Fastpass e pegar outro Fastpass da atração que a gente for lá pegar. Entendeu? Bora lá! Então, a gente começou pela Ilha Misteriosa, e enquanto a gente está esperando o Fastpass da jornada para o centro do mundo, do planeta, a gente vai nesse Under the Sea, que eu espero que a gente anda em um submarino, embaixo do oceano. Olha ali ó, a água está azul! Vamos lá! Justa! Então pessoal, a Tokyo Disney se ela é meio que inspirada no Epcot, ou seja, lá na frente, como vocês viram, tem um globo, né? E ao redor desse globo tem vários mundos, só que voltados para a água em si, entendeu? Voltados para esse tema aquático. Só que não é por isso que todas as atrações vão te molhar, entendeu? No máximo é um respingo ali e outro aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o pessoal ele fala aqui ó Meio de 12 a gente já pode pegar outro festival Fast Pass Meio de 30 a 1h30 é para a gente usar o Fast Pass naquela atração que eu peguei lá. Então a gente tem esse horário, uma hora para utilizar o Fast Pass lá. Entendeu? Aí meio de 12 a gente pode pegar outro Fast Pass em outra atração, que no caso vai ser a Montanha Russa aqui ó Meio de 12, bora tentar. E aí E agora Só 2 e 12 a gente vai Só 2 e 12 Eu vou poder puxar o Fast Pass Valeu Ao redor do parque pessoal, vocês vão encontrar vários tipos de pipoca Aqui na Disney Aqui na frente Tem a pipoca de curry O famoso kare em japonês A gente já viu de caramelo, de kare E a normal até agora Muito gostoso Isso não! Isso não é uma Reich A gente pegou esse trem para dar uma volta no parque, a gente parou no outro lado do parque. Vamos conhecer essa área então. Pipoca de morango. Aqui ó, é pipoca de alho com camarão. Louco né? Pai. 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 Vamos lá. Aqui ó, mostra aí o... Quem vir aqui ó, pra Tokyo Disney, tanto aqui quanto lá na Disneyland, tem que experimentar, comer queixurro, principalmente o de canela, tá, cinema, uma delícia, fica a dica aí, filma a fila aí. Aí é pessoal, formato de Mickey, eu falo de canela, mas fiquei sabendo que canela é o mais tradicional aí no Brasil. E aqui tem de abacaxi, acho que de melão também, então experimentem, isso aí é o diferencial daqui da Disney de Tokyo. Pessoal, em vários pontos aqui do parque tem os chamados fotospots, são locais específicos aqui, escolhidos pela Fujifilm pra vocês tirarem fotos boas aqui dentro do parque. Fica a dica aí. Ladies and gentlemen, boys and girls, it is a time that brings memories that live in our hearts forever. Esse aqui é o de chocolate. Fica a dica aí. Top, bom demais. Esse aqui não tem formato de Mickey, mas parece que é mais fechado. Ó, 400zinhos. Pipoca de caramelo agora. Para Dalio. A gente tá há 40 minutos já esperando, senão a gente não consegue pegar lugar bom pra assistir o show do Fantasmic. O show do Fantasmic, pessoal, é um show em que o pessoal joga água e projeta algum vídeo, algumas imagens. Tem vários shows com essas imagens aí, não sei explicar muito bem. Vou mostrar pra vocês nas imagens aí. É muito bom, só tem lá no Hollywood Studios em Orlando. Faz 10 anos que a gente não assiste esse show. Então, promete. Aí, uma coisa muito bacana que eu já falei no vídeo anterior, pessoal. Todo mundo fica sentado aqui, pra ninguém ficar atrapalhando a visão do outro. Isso que é muito bom, aqui no Japão o pessoal é muito organizado. Olha só o pessoal aqui, tudo sentadinho. Olha só os rapazes que ficam arrumando. Isso, gracias. se vi hum quem ya o 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 stars tonight in time It's magic, imagination, central Imagination, imagination Imagination, imagination